Alô, alô, pessoal, amigas e amigos conectados no Amil por Hora com o Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito falando da Fórmula Indy, temporada 2023, acabou, calma, ainda há a última etapa nesse fim de semana em Laguna Seca, na Califórnia, no WeatherTech Raceway, mas acabou o campeonato, está decidida a temporada 2023, segundo título em três anos para o espanhol Alex Palou Montalbo, o Palou é aquela coisa, quando foca no trabalho, olha, é um piloto muito difícil de ser batido e provou isso com uma temporada mais expressiva, mais espetacular e mais brilhante do que a do seu primeiro título há dois anos atrás, imagens na tela da etapa do Portland International Raceway, disputada com o tempo meio nublado, nesse final de semana no estado do Oregon, corrida de 110 voltas previstas com o Grand Ray Hall conquistando a poor position, corrida de apenas duas bandeiras amarelas ao longo de toda a disputa, Romain Grosjean com problema. Mais uma vez, aliás, o piloto franco-suíço dificilmente fica na Fórmula Indy 2024, ele tem o contrato com a Lamborghini para ser piloto ou no EC ou no IMSA ou nos dois e assim voltar às 24 horas do Le Mans e as vagas estão esvaziando, são pouquíssimas as vagas, pouquíssimas as possibilidades de um Romain Grosjean seguir na próxima temporada na categoria. O Grand Ray Hall, poor position, liderou as primeiras 21 voltas e depois só deu, Alex falou, uma corrida dominante mais uma do piloto espanhol, do piloto catalão, que repito, chega ao seu segundo título em três anos, no campeonato muito mais profícuo do que o de 2021, com cinco vitórias contando com essa do final de semana, três dessas cinco vitórias foram em sequência o que terá sido decisivo para os rumos do campeonato e muita gente dizendo não sem razão que a Indy é um campeonato equilibrado, mas a Ganassi ganhou metade das corridas de 2023, é bom lembrar. Foram cinco vitórias com o Palo, duas também seguidas com o Scott Dixon e uma com o Marcus Edson que deu aquela pinta, lá veio o Diabo Louro, blá 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 blá. E o Edson até saiu já da Ganassi, já assinou com o Andretti, Ganassi que vai se organizando para 2024, terá o Palo por mais um ano de contrato, né, e sobre essa questão do saber fazer as coisas bem feitas dentro da pista é porque fora dela ele se enrolou com aquela história de assinar com a McLaren e tudo mais e agora rompeu com a McLaren de vez, isso vai acabar rendendo alguma coisa em processo contra o piloto espanhol, mas o Ganassi confirmou ontem que o Alex falou retorna à equipe em 2024 para buscar mais um campeonato, tem uma vaga aberta na equipe muito interessante, ainda não, ou melhor, tem uma vaga aberta pelo carro 11, né, que o Marcus Armstrong deve ser confirmado como piloto full season no próximo ano e o Linus Lanquist, aí sim, essa gente já sabia, o Linus Lanquist será o titular do carro 8 na vaga do Marcus Ericsson que foi para o Andretti, Andretti que estuda reduzir sua operação para três carros, ainda cogita manter a quarta vaga, claro, ter o Marco Andretti apenas na Indy 500 é uma situação já resolvida, mas com relação a ter ou o Devlin de Francesco com o Romain Grosjean, isso talvez esteja meio fora de questão nesse momento, sabe-se que o Romain Grosjean está fora da Andretti e talvez não tenha lugar em nenhuma outra equipe para 2024, a gente vai explicando ao longo do vídeo. Voltando ao Palou, uma temporada fantástica, oito pódios ao longo do campeonato, é bom que se diga, e o pior resultado dele foi um oitavo lugar duas vezes, em Sampit e na prova 1 de Iowa, ou seja, nenhum abandona até agora em 16 etapas, se alguém tem algum reparo a fazer ao campeonato do Piloto Superiola, me desculpa, mas não há o que reparar, não há o que atenuar do ano do Alex Palou, que foi perfeito, foi um campeonato dominante, esqueceu a questão do embrólio judicial com a própria Ganassi, focou no positivo, fez um grande ano e mereceu ser campeão. Acho que contrariou talvez todas as possibilidades que o punham já de antemão o Carta Fora do Baralho, porque muita gente achava que o Ganassi talvez não fosse capaz de ofertar ao Alex Palou as condições que lhe deram o primeiro título dele na carreira. E aí, claro, a Ganassi provou que nós estávamos enganados e o Palou mais ainda. Tanto que o piloto espanhol alcança para a equipe o 15º título da Ganassi na Indicare, olha, ele está a duas apenas do Tim Penske, duas conquistas apenas. A Penske é a maior campeã com 17 títulos e a Ganassi chegou ao 15º. Faz também o vice-campeão, porque pela matemática o Scott Dixon, que está a 81 pontos do Palou e não pode mais alcançar o espanhol, também não pode mais ser superado pelo Joseph Newgarden. E, aliás, o Joseph Newgarden está por um fio nesse terceiro lugar da classificação. O vice-campeão da Indy de 2022 pode também ainda ser superado pelo Pato O'Ward. O Pato O'Ward ainda pode passar o Joseph Newgarden, despachar o piloto da Penske e ser o terceiro colocado na tabela. Ainda tem gente ali brigando. O Scott McLaughlin ainda tem chance. Está tudo em aberto para a última etapa do campeonato de Laguna Seca para ocupar a terceira posição desse pódio imaginário do top 3 da temporada 2023 da Fórmula Indy. Afora o merecimento do Palou, o domínio da prova de Portland, o pós-prova, além da confirmação da sua permanência na equipe, a Silly Season continua a todo vapor. Porque hoje, nessa terça-feira, antes de a gente gravar esse vídeo, a Myer Sheik Racing fechou com o Félix Rosenquist. O que não se constitui surpresa porque, inclusive, o piloto sueco já estava há muito tempo pela bola 7 na McLaren. Muita gente se perguntava quando que o Félix Rosenquist ia embora. Ele não foi por um triz para esse ano de 2023. Não fez também um grande campeonato, mas fez o seu melhor resultado do ano e quase demissionário, agora demitido, agora saído da equipe. O Félix Rosenquist vai para o lugar do Simon Pagenot, que mandou um comunicado da imprensa dizendo que realmente não vai continuar na Myer Sheik Racing, não vai continuar na Fórmula Indy. Olha, temo talvez que o Simon Pagenot não continue no automobilismo. Aí vocês ouviram isso, ouviram isso e vão pensar assim, pô, Rodrigo, você está maluco, você falou até de Alpine, de UEC, blá, 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 que ele estava cotado e tal. É, era uma possibilidade que se avizinhava, porque ele tinha voltado à Alemanha, ele falou que podia voltar, mas talvez os efeitos neurológicos do acidente fortíssimo que ele sofreu em Mídio Raio cobrem a conta fisicamente para o piloto. Então, o Pagenot, por mais que ainda seja um piloto jovem, 38 anos de idade, talvez a carga seja muito pesada para ele. Na própria Nasca, por exemplo, o Kurt Busch decidiu se aposentar por conta de um acidente sofrido do ano passado, que só agora foi acarretar em circunstâncias que fizeram com que o piloto decidisse se retirar do esporte. E o Félix, desculpem, o Simon Pagenot pode trilhar o mesmo caminho, nada impede que isso acabe acontecendo com o piloto francês. O certo é que a Maia Shank fecha a sua dupla, terá Rosenquist e Blomqvist, uma dupla anglo-sueca, porque o Tom corre com o Madeira Britannica, embora seja também um filho de sueco, filho do lendário Stig Blomqvist, grande campeão do Rally. Então, Tom e Félix são a dupla da Maia Shank, com o Hélio Castro Neves já confirmado para fazer a Indy 500. Na Andretti, especula-se um piloto que está sendo muito cotado no mercado, que é o David Malucas. Sabe-se que o David Malucas não fica na Dale Coney para 2024. Nem ele, nem o Sting Ray Robb, que também não vai fazer a menor falta. A corrida desse final de semana marcou também a estreia do Yuri Vips. O piloto estoniano fez aí essa corrida pela Ganassi, pela Ray Hall-Letterman, desculpem. Fará também a última etapa do campeonato. Não sei porque eu estou com o Ganassi na cabeça, deve ser porque a gente falou demais do nome da equipe nesse vídeo. Mas o Yuri Vips fez uma estreia discreta, chegou apenas na 18ª posição. Nesse fim de semana, em Laguna Seca, ele vai ter a chance de correr de novo por lá. E olha, é mais ou menos o que aconteceu com o Lundgaard, é mais ou menos o que aconteceu com o Kylo Weillot. Você faz uma prova aqui, outra prova lá e de repente você aparece lá. É também a história do Lielosso na Fórmula 1. São pilotos que estão aproveitando oportunidades. E o Kylo Weillot também está sendo cotado para ir para a equipe do Bobby Ray Hall na temporada 2024. As vagas disponíveis são poucas. AJ Fort ainda não definiu se vai ficar com o Ben Pedersen e o Santino Ferrucci. É provável que continue com os dois. A Dale Coyne talvez seja a única equipe com vagas aberto. É provável que a Ed Carpenter permaneça com o Ryan Hunter Ray junto ao Rhinos VK. Tem aí a possibilidade do Malucas na Andretti. Ou de ele ir para a equipe de Grand Ray Hall, o que eu não acredito muito. Tem a questão da Honda, mas a McLaren é uma possibilidade mais forte. E seria um trio muito interessante de se acompanhar. Rossi, Pato e David Malucas são pilotos encardidos. Mas Pense que já está com sua formação confirmada. Maia Shank está com seus pilotos confirmados. Andretti praticamente certa. Pelo menos com os três carros principais. Hertha, Kirkwood e Marcus Ericsson. Ganassi tudo indica que efetivará Marcus Armstrong para ser titular. Sato pode acabar aparecendo numa equipe com motor Honda na RG 500. E a Indy em 2024 dá o passo para a chamada era híbrida. Então veremos em Laguna Seca os carros na atual configuração. Possivelmente pela última vez. Nesse fim de semana será uma corrida pró-forma. Campeonato já decidido. Palou merecidamente campeão. Dixon Vice. E aí vamos ver quem fica com a terceira colocação. Se McLoughlin, se Pato Ward ou se Joseph Newgarden. É isso. Análise da penúltima etapa do campeonato em Portland. Alex Palou, de novo campeão da Fórmula End. Focado em seguir na carreira, na categoria. Vamos ver se ele chega ao terceiro campeonato. E se a Ganassi vai ficar de novo a um do Tim Penske. É isso aí, gente. Um abraço. Fiquem bem. E aguardem porque o canal ainda vai ter mais vídeo inédito nessa terça-feira. com a prévia das 6 horas de Fuji. Sexta etapa do FIAWEC, o Campeonato Mundial de Endurança. A gente se vê. Tchau, tchau.